Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje, galera, eu vou estar trazendo pra vocês é meio que uma resposta do último vídeo. Eu vim aqui no último vídeo, inclusive se você não assistiu, vai lá, já assiste o pessoal tem gostado bastante, deu bastante like, comentário, enfim, gostei bastante dessa interação que vocês tiveram e eu pedi pra que vocês deixassem um comentário falando o que vocês gostariam de ver no próximo vídeo então muita gente pediu carros comerciais, pediram também motorhome e tem alguns carros aqui que vocês pediram pra eu gravar, então com certeza hoje eu vou gravar, tá bom? Não vou conseguir gravar todos, mas comentem aí que eu venho uma próxima vez e gravo também e eu queria fazer outra pergunta, hoje eu vou gravar aqui pra vocês uns comerciais, no caso esses dois que estão aqui, que são os que estão disponíveis e vocês gostariam de ver, por exemplo, tem outra loja também que eu tenho parceria e que tem bastante comerciais, também não são tão baratos quanto esses, tá? mas é bastante legal pra quem tem essa dúvida e tal e eu posso ir lá e gravar eu gostaria de saber se vocês querem um vídeo só de carros comerciais também gostaria de saber se vocês querem um vídeo tipo, vai, preço de caminhão, preço de minivan essas coisas pra gente abrangir um pouquinho também, não ficar só nos carros ou se vocês quiserem ficar só nos carros, não tem problema nenhum porque eu curto, demorou? então comenta aí tudo o que vocês querem ver, beleza? também queria fazer um pedido, se você gostar do vídeo, se você gostou do conteúdo, gostou do Lucão achou bacana e dinâmico o vídeo, deixa seu like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? porque o próximo vídeo eu quero preparar uma coisa bem bacana pra vocês, demorou? mas sem mais enrolação porque eu já falei demais, bora pros carros fala galera, então bora começar aqui por essa Kangoo 1.5 2016 galera, ó, vamos dar um 360 nela aqui e o bacana desse carro, cara, tem o ponto positivo e negativo o negativo ela rodou um pouquinho, né? mas o positivo é que ela era de uma empresa então eles tinham mecânico próprio e o carro veio 100% revisado de tudo, cara o carro tá bem bacana, ó dando 360 nela aqui mas bora pra dentro, olha de pneuzinho como é que ela tá os quatro estão assim, ó, zero bala bora pra parte de dentro que vocês vão ver esse carrinho aqui, ó Lucão, você não mostra os defeitos aqui, ó tá um defeito aqui, ó banco, isso aqui, ó, é pele, né? no Brasil a gente fala couro, aqui, pele e tá desgastado, galera isso aqui ressecou e, ó, ele vai rachando mas esse é o único defeito aparente, tá bom? essa daqui é de dois lugares já começamos aqui com vidros elétricos retrovisores elétricos travas elétricas, né? que aqui a gente chama de fecho central vou ler mais um pouquinho do que ela tem aqui, ó direção assistida ABS, airbag do condutor airbag do passageiro faróis de nevoeiro pra gente é os faróis de milha, né? mas... rádio CD e ela é a diesel 1.5, 1500 cilindradas a diesel e, Lucão, quanto é que tá o preço desse carro? galera, e essa Kangoo aqui ela está saindo por 6 mil euros naquele modelo que eu falei no último vídeo eu já expliquei pra vocês sem garantia ela sai por 6 mil euros, beleza? Lucas não pode vender carro sem garantia e tudo e não sei o que, galera como eu já disse pra vocês deixa eu explicar aqui certinho eu faço marketing eu faço vídeos e eu falo as informações que as pessoas me pedem então... o carro o preço dele, ó 8.490 euros caso você queira com garantia de 18 meses agora, Lucão não precisa dessa garantia o carro tá revisado tá bonitinho eu prefiro me arriscar e tal tudo certinho quanto é que fica? 6 mil euros, beleza? Lucas, isso é ilegal e não sei o que galera, é só as informações que a loja me pede pra passar pra vocês, beleza? então... mas é isso eu gosto que vocês comentem também falo o que vocês acharam e se você compraria com garantia ou sem garantia ela tá com 460 mil quilômetros rodados mas é gasóleo o motor tem muito mais durabilidade bora pra próxima e o próximo carro, galera é essa Citroën Berlingo 2013 galera, ó o carrinho vamos dar um 360 360, essa daqui é no mesmo modelo, tá? ela era de uma empresa então, carro que rodava pela empresa e tinha lá as suas manutenções, tá? pela empresa mesmo eles que faziam eles tem mecânico, tudo então o carrinho tá bem bacana, cara eles trocam pra manter sempre o estoque de carro novo, né? ó, 360, bem bacana Lucão, abre aí a porta de trás pra gente ver aí, ó então tá bom aqui, galera como é que ela tá? ó isso aqui, cara é um carro bacana pra você que pretende trabalhar é óbvio, né, galera tá, Lucas, tá tudo arranhado é carro de trabalho, galera não tem como tá 100% novo um carro 2013 com 11 anos de uso sendo que isso aqui foi usado no dia a dia pra trabalho, né? mas pra quem quer usar pra fazer um dinheirinho, cara fazer umas entregas, etc pô, é uma ótima opção, galera ótima mesmo ó, vamos dar o o restante do 360 aqui o carrinho tá bacana agora vamos pra parte da frente que eu vou falar pra vocês tudo desse carro aqui, galera bora lá ó, muito pó também mas não é culpa da loja ó, e a diferença dessa daqui é que essa daqui é três lugares aquela dali é dois lugares, ó mas essa já é três ó, que bacana os bancos, cara tudo certinho tudo novinho o interior dela tirando o volante que tá desgastado, né um pouquinho pelo tempo e pelo trabalho ela tá muito bacana, cara ó, vamos lá ela tem vidros elétricos direção assistida fecho central alarme airbag farol de nevoeiro também vamos entrar aqui, ó ó, aparelho de som Pioneer bacana ela tem barra de proteção os retrovisores, né são elétricos e também é a gasóleo tá bom e é isso aí, galera que carrinho bacaninha ó, travas elétricas aqui carrinho legal ó, eu fiquei travado ela tá com 357 mil rodados, tá bem menos que a outra e ó digo-lhe de passagem que é um carrinho bem bacana pra trabalhar, viu pra quem tá pensando em vir aqui e começar a vida trabalhando por conta e etc bem legal, galera bem legal mesmo ô Lucão, beleza você falou tudo do carro aí é... ela é 1.6, tá eu não tinha falado isso e 90 cavalos, galera bacana o carrinho mas agora vamos falar de preço este carro está saindo por 6 mil euros também, galera a Lucas igual a outra sim, igual a outra é concorrente da outra ali 6 mil euros é um pouco mais antiga, né mas menos rodada e 3 lugares isso é bem bacana, galera dá pra você levar toda a sua equipe aqui, aquela galera toda economiza gasolina top e naquele modelo 6 mil euros o cão sem garantia, tá bom sem garantia com garantia, Lucão como é que fica? se eu quero uma garantia eu quero ficar garantido eu quero ficar tranquilão 7.990 euros você leva isso aqui pra casa, galera demorou? tranquilo com garantia com aquela segurança que vocês gostam também tem gente que não gosta não tem um monte de gente que falou eu compraria sem garantia e tudo mais e não tem problema você escolhe o que é melhor para você demorou? e esse carrinho, cara eu gostei, tá gostei gostei mesmo eu compraria, cara fazer umas entregas eu compraria agora bora pro próximo veículo que eu vou mostrar pra vocês, galera ah, Lucas mas eu não cheguei com 6 mil pra gastar num carro não, eu não tenho 6 mil pra dar num carro pra trabalhar então, galera vou mostrar pra vocês a melhor opção no momento estrada mete o pé na estrada e vai pra cima aqui, ó tá aí um modelo barato pra você trabalhar pra você, galera estrada 2001 motor 1.9 diesel, cara motor de guerra vamos dar um 360 nela aqui, ó mostrar pra vocês, ó carrinho bacana vem com inspeção paga pra mais um ano tá, e selo pago tudo certinho o carro vem daquele jeito ó, lanterninha daquele jeitão né ó que legal loninha tudo bonitinho, galera pra vocês tramparem já colocar na rua a lanterna, galera isso aqui é uma tática pra você já não ficar com dó de trabalhar entendeu? já mete o carro pra trabalhar sem muita dó e ó bacaninha demais vamos falar um pouquinho dela, mas vamos entrar aqui dentro primeiro e chegando aqui, galera na parte de dentro ó, ela já possui de cara vidros elétricos retrovisores elétricos travas elétricas ela possui também direção assistida alarme airbag ABS airbag passageiro faróis de nevoeiros barra de proteção retrovisores elétricos né, que eu já falei pintura metalizada um rádio mais CD ó pra quem gosta de ouvir um ZZ de Camargo e Luciano eu não tô achando um CD não eu tô achando uma fita aqui ó ah, moleque isso aqui é pra quem gosta cara, é fita? só fita? eu acho que é só fita então você tem a sua fita aí, aí tá afim de ouvir não sabe onde na estrada é o lugar e gasóleo Lucão já vi aí que ela tá custando 4.990 euros mas galera não é pra vocês esse preço ou pelo menos pra malta pra galera que não gosta da garantia aqueles desgarantidos pra quem quer o carro naquele precinho mais barato pros seguidores do Lucão pelo menos pra quem prefere sem garantia naquele sistema ela sai por apenas 3.000 euros beleza? 3.000 você deve esse carro ir embora Lucão ela tá com quantos km? deixa eu confirmar se é isso mesmo aqui é 215.000 cara, não tá tão rodada tá? não tá tão rodada pra um carro 2001 meu carro é 2004 e tá já com 245 cara e nem é carro comercial nem é carro pra trabalho essa daqui não roda muito e aí o que vocês acharam da estradinha? caro ou barato? já fala pro Lucão aí que eu gosto de saber o que vocês estão achando beleza? e gosto de saber o que vocês querem ver então não esquece de comentar tudo o que vocês querem ver e agora eu vou mostrar uma coisinha bem bacana pra vocês que eu gosto muito e agora galera eu vou mostrar pra vocês essa autocaravana Ford motor 2.0 diesel de 125 cavalos galera ó bora dar um 360 nela aqui ó que linda que ela é se você curte viajar cara assim como eu curto nossa isso aqui é um prateio ó suporte pra bike tá? vamos lá pro outro lado aqui a bichona é grande ó mostrar aqui pra vocês e essa é ela aqui pelo lado de fora agora vamos pra parte de dentro ela tem aqui ó esse todo que ele vem pra fora aqui e pode te auxiliar né caso uma chuva ou um sol muito forte você queira ficar aqui sentado ó uma pensa você na frente de uma praia cadeirinha aqui ó o todo você ficar coberto e tranquilo pra ficar naquele climinha legal entrando aqui vamos lá ó primeiro a gente já começa aqui na cozinha né você tomar o seu café da manhã ou seja pequeno almoço dito aqui em Portugal ou o seu almoço ou janta aquilo que você quiser a parte legal é que isso aqui ó essa mesa ela rebate certo e isso aqui vira uma cama auxiliar tá bom isso é bem bacana deve ser aqui uma caravana pra três pessoas no mínimo cara isso aqui é legal bora aqui pra frente pra parte do piloto ó que legalzinha ela tá com apenas 88 mil quilômetros rodados isso é bem bacana rádio Pioneer direção assistida retrovisores elétricos vidros elétricos ar quente não é ar condicionado tá bom é e tudo mais carrinho bem bacana apoio de braço aqui pra dar um conforto melhor na viagem e vamos pra frente cheio de porta-treco tá onde você olhar aqui ela tem uns porta-trecos isso é legal né como é pra viajar é auxilia muito na viagem né lugar pra você colocar as coisinhas quanto mais melhor e é isso aqui ela tem aqui ó um sensor também de estacionamento tá pra te auxiliar como é muito grande pra dar aquela aquele auxílio na no estacionamento né na hora de estacionar agora vamos aqui ela tem um frigorífico né é é pequenininho cara mas é usado como frigorífico né tem gente que vai chamar de de outras coisas mas aqui na autocaravana ela é usada como um frigorífico pequenininho aqui um auxiliar né não cabe muita coisa mas é o que cabe ó fogão de três lugares aqui a sua pia para lavar roupa para lavar louça tá eu não vou cortar vai ser lavar louça e aqui é legal que quando fecha fica um ambiente mais clean aqui pra você utilizar né como não é muito grande fica esse ambiente aqui pra você cortar essas coisinhas etc ó aqui tá mais espaço pra você guardar seus utensílios aqui tudo com trava tá isso é legal porque não corre risco de abrir numa viagem aqui a casa de banho tá com a ducha bem legalzinho um espaço pequeno mas muito bem aproveitado ó o Lucão salve galera e é isso vamos ver aqui ó olha esse banheiro de avião e aqui a sua cama de casal com bastante espaço também pra guardar roupas e etc é bacana muita claridade também a outra janela ali está fechada e aqui também está fechado tudo mas ela tem muita claridade aqui e muito espaço pra você guardar suas coisinhas galera e Lucão sem enrolação quanto que tá saindo essa autocaravana aí galera ela tá saindo por 27 mil 27 mil você leva ela pra casa beleza muito espaçosa tá fechada essa porta aqui mas bem bacana ela também é um fato importante eu falar ela é importada tá mas top demais linda eu compraria bacana pra viajar eu tenho um sonho cara vou compartilhar com vocês um sonho do Lucão é ter uma coisinha dessas aqui mas mais pra frente né e aí o que vocês acharam compraria não compraria eu vi muita gente falando ai eu já fiz vídeo de autocaravanas aqui é muito caro e muito caro eu fui esses dias ver numa loja as novas galera de 100 a 120 mil se vocês quiserem comentem aí posso fazer um vídeo numa loja aqui que vende várias autocaravanas novas zero quilômetros e aí vocês vão ver o preço o que é caro de verdade mas também coisa nova né é isso aqui é pra quem gosta galera é o preço eu pagaria 27 mil tranquilamente nisso aqui tá tranquilamente pra mim vale muito a pena tá tem gente que vai achar caro mas também tem gente que vai falar mano eu compraria barato como eu compraria tá bora pro próximo carro então e agora galera eu vou gravar pra vocês essa nave aqui cara ó como tá lindo esse carro pra quem curte um carro mexido um carro preparado ó rebaixado olha essa roda que louca show de bola carrinho tá com aro acho que é aro 17 aro 17 é duas portas tá vamos dar um 360 aqui ó como é que tá o bichão cara ele tá bonitão ó o escape passar pro lado de cá os vidros com película né a gente chama de insul firme mas somente na parte de trás na frente não tem terminar aqui de dar o 360 nele e é isso cara ó motor 1.6 hdi diesel 90 cavalos o carro tá com 250 mil quilômetros rodados vamos entrar aqui pra vocês verem ó vidros elétricos tá retrovisor não é elétrico esse aqui bancos em pele tá no Brasil a gente chama banco de couro né tá com rasgadinho aqui mas nada demais ó ele é um comercial um carro comercial é o carro que não tem banco de trás tá e ó que legal carro tem um DVD aqui na frente cara computador de bordo direção assistida vou ler mais algumas coisinhas pra vocês fecho central airbag do condutor airbag do passageiro ABS ar condicionado farol de nevoeiro barra de proteção retrovisor elétrico não é elétrico esse aqui tá marcado mas não é diesel e ó que carrinho legal cara cinco marchas completo de tudo isso aqui cara se eu não me engano até piloto automático tá tenho quase certeza que isso aqui é piloto automático é piloto automático cruise control e é isso aí galera carrinho tá bacana demais e tá saindo por três mil euros galera três mil euros você leva esse pejôzão embora pra casa tem alguns detalhezinhos simples mas não é nada muito grave não tá carrinho tá precisando só de uma lavagem por conta do do pó que caiu agora mas de resto ele fica zero e pra você cara que chegar aqui com a sua com a sua esposa aí quer um carrinho dois lugares não se importa de de ser três lugares ou quer até trabalhar levar ferramenta lá só na parte de trás eu vou ver se tá aberto aqui já pra mostrar pra vocês cara esse aqui é uma grande opção tá é uma grande opção por ser um carro europeu não tá aberto aqui o porta-mala mas peraí bom galera já tá aberto aqui ó e olha que espaço mano nossa cabe muita coisa pra quem pensa em trabalhar com carro ou também cara tem muita molecada chegando aí agora que quer uns carrinhos pra mexer e tal imagina isso aqui ó agora voltando ao tempo de moleque dá pra você meter um somzão aqui atrás sem tá só pra quem gosta pra você ouvir baixinho só pra você gostar não é pra você ficar estrondando não que a gente não tá no Brasil mas se você gosta colocar um somzinho ali legal aqui você pode colocar uma suspensão a ar se você quiser e fica um projetão muito louco tirando o escapamento que esse carro tá com uma reprogramação pra 110 cavalos eu vou mostrar o barulho dele agora e é isso galera já ficou tudo preto só que de tanta fumaça que saiu desse carro mas é isso é diesel não tem jeito e o carrinho tá bacana cara isso aqui é um projeto legal pra quem gosta de carro né top demais e aí o que você acha 3 mil euros por esse carrinho aqui comenta aí sobre esse Peugeot fala aí o que você achou e agora por último mas não menos importante vai ter esse Polo pra vocês 2008 motor 1.4 TDI né a diesel olha que carro lindo roda de liga ó que coisa linda e pneuzinhos em ótimo estado vamos dar um 360 aqui ó o carro é 4 portas cara tá lindo demais esse aqui e foi o mais pedido da galera foi esse Polo galera nossa como vocês curtem Volkswagen né é isso aí tô trazendo pra vocês já que vocês pediram tanto ó comecei aqui pela parte de trás os vidros são manuais tá bom mas ó como é que tá o interior desse carro o carro tá fantástico galera lindo 100% ó tem uma aguinha aqui pra você não passar calor tá bom vamos pra parte da frente galera já aqui na parte da frente ó vidros elétricos travas elétricas retrovisores elétricos ó aqui carrinho ele tem ar-condicionado é a parede de som tá bom com pendrive acho que só não tem bluetooth o carrinho é 5 marchas tá o interior dele tá bem bacana deixa eu mostrar pra vocês aqui os bancos ó só tem um furadinho aqui mas de resto galera o carrinho tá bem bonitinho ó por dentro tá lindo demais direção assistida o carro conta com 209 mil quilômetros tá e aqui ó direção assistida vidros elétricos fecho central jantos especiais airbag do condutor airbag do passageiro ar-condicionado farol de nevoeiro todo aquilo de praxe né e o carro tá saindo aqui ó por 5,750 né com garantia ou 4,750 sem garantia o que vocês acharam e acabou galera chegamos no final do vídeo acabou por aqui comenta aí o que vocês acharam top ou não top o polinho vocês pediram tanto cara que eu fiquei até agoniado falei não tem que ir lá gravar esse carro pra galera é muito bacana quando a gente tem sabe quando a gente interage assim cara é vocês comentam eu vou lá e sabe corro atrás pra trazer aquilo que vocês querem ver fico muito feliz e agradeço aí pelo comentário de cada um de vocês agradeço pela presença no vídeo de cada um de vocês que gostam dos meus vídeos que me acompanham você que não é inscrito e gostou do vídeo se você gostou se você gostou do conteúdo do Lucão se você gosta de acompanhar aí e achou legal esse meu estilo de fazer vídeo se inscreve aí eu convido você a se inscrever acompanhar o canal tá tem muitos outros vídeos bacanas aí e é isso galera também vou falar pra vocês ative o sininho de notificações que eu tô com um plano aí pra fazer um vídeo bem bacana de uns carros fantásticos pra vocês no próximo vídeo beleza então você vai ter que ativar o seu sininho de notificações pra você não perder este vídeo beleza galera muito obrigado espero que vocês tenham gostado comentem aí se você gostou desse estilo de vídeo que eu trouxe todos os nichos de carro todos os que estavam aqui no stand disponíveis em um vídeo só normalmente eu faço separado né carro de passeio motorhome ou casa móvel dessa vez eu tô moto eu trouxe tudo num vídeo só tudo que tava aqui eu trouxe num vídeo só também foi uma forma de trazer tudo aquilo que vocês tinham pedido pra mim de um vídeo só né então queria saber se vocês gostaram e é isso você que não é inscrito eu peço que se você gostou você se inscreva no canal se você curtiu o vídeo deixa seu like comenta aí e tamo junto galera muito obrigado e até o próximo vídeo valeu tchau tchau